Sra. Coordenadora, queria cumprimentar todos os representantes das instituições, agradecer-vos muito vezes a disponibilidade para virem cá e dizer-vos com toda a sinceridade que compreendo bem uma certa revolta da vossa parte, porque certamente foram criadas as expectativas de que este processo poderia ser mais rápido do que aquilo que foi. A experiência diz-me que nem é sempre assim e a experiência que nós vivemos é mesmo essa. Mas quero que acreditem que da parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Coordenadora também teve já a oportunidade de o dizer, creio que de todos os partidos, houve um empenho para que isto pudesse decorrer da forma mais rápida possível, mas sobretudo, como sempre dissemos, que pudesse ser criado um quadro legal que fosse estável e que não andasse para trás. Isto era o mais importante, é que aquilo que fizéssemos, aquilo que puséssemos ao serviço dos cuidadores, pudesse ser estável e que não voltasse para trás. E quero-vos dizer com toda a sinceridade que acho que este processo de audição também ganho de hoje, aquilo que fizemos ao longo deste último ano e meio, aquilo que os grupos parlamentares, falo pelo PS, fez também em particular com algumas instituições, foi tempo que não foi perdido, foi tempo que foi ganho. Ainda hoje, o tempo que ouvimos hoje e que aqui despendemos é tempo que foi ganho. E todo o trabalho que fizermos em conjunto neste grupo de trabalho até final, será tempo que não é perdido, é tempo de aproximação e é tempo que será naturalmente ganho. Queria deixar uma nota relativamente àquilo que é também a própria análise que fazemos das propostas que estão em discussão. Eu confesso que, e pelo que percebi, percebo ainda hoje por parte de alguns grupos parlamentares, mas também das entidades que aqui hoje estão a ser ouvidas, que há de facto uma vontade de que este conjunto de normas que estamos aqui a apoiar, no caso do Governo que as denomina como medidas de apoio ao cuidador, percebo que há uma vontade das instituições de que lhes chamemos estatuto. Percebemos isso desde o início, percebemos também que há alguns grupos parlamentares que o fazem. O entendimento do Partido Socialista, disse-o na intervenção na Generalidade no Plenário, é que independentemente daquilo que lhes chamemos, o que nós entendemos que é relevante é que elas possam de facto contribuir para melhorar o dia a dia de cada um. Se no final se chamará estatuto, conjunto de normas, que no fundo é um estatuto, um diploma ou uma lei, eu acho que isso na realidade é o menos importante. Que faça diferença no final de dia, na vida de cada um, isso é que é efetivamente relevante. Depois uma nota sobre os projetos piloto. E é preciso dizer isto, o projeto piloto não atrasa absolutamente nada aquilo que são as vossas pretensões. Pelo contrário, o projeto piloto avança, porque quem vos disser que consegue, no enquadramento legal do orçamento atual, colocar em prática algo diferente de um projeto piloto, estar-vos a enganar. O projeto piloto permita que nós, em 2019, tenhamos já medidas de apoio ao cuidador. Podem-me dizer, não são universais, é verdade, não são universais, mas é a única forma de termos em 2019 medidas de apoio ao cuidador. Uma última nota relativamente àquilo que são as questões de natureza substantiva. Ao longo deste processo, nós ouvimos praticamente, embora haja diferenças da parte das entidades, mesmo das confederações patronais, das entidades responsáveis pelos trabalhadores, dos próprios representantes de instituições de solidariedade social, uma certa divisão na sociedade relativamente ao caminho que se estava a seguir. E aquilo que o Parlamento e o Governo, em particular, fez foi, muitas vezes, sem o apoio e o suporte de algumas instituições que foram ouvidas, ir ao encontro daquilo que eram as vossas pretensões. E fê-lo porque achavam que era o caminho que deveria ser feito. Mas esta ideia de que há uma unanimidade relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal na sociedade não é bem assim. E acho que esse deve ser também um papel valorizado. Por último, dizer que das notas que nós fomos tomando ao longo de todo este processo, havia cinco matérias que eram particularmente descritas por parte das instituições representativas dos cuidadores. A necessidade de haver uma prestação social para o cuidador, a necessidade de implementar benefícios fiscais, a necessidade de reconhecimento do tempo de serviço que os cuidadores faziam, que os cuidadores colocavam ao serviço das pessoas ou da pessoa cuidada, a necessidade de proteção social e conciliação laboral e, por último, a capacitação e informação barra apoio psicológico. Poder-me-ão dizer, a proposta do Governo não consigna, de forma específica, a totalidade destas matérias. Ou seja, não concretiza de forma absoluta aquilo que eram a expressão desta vontade que os cuidadores tinham. Mas a verdade é que não o fazendo não o afasta. E, portanto, este conjunto de normas que nós estamos agora a fazer permitem, por exemplo, ao nível da prestação social, ao nível do reconhecimento do tempo de serviço, designadamente a carreira contributiva, dar já passos concretos. E todas as outras matérias que estão aqui, não por não estarem concretizadas, não significa que não estão fechadas. Elas serão fechadas em regulamentação posterior e naquilo que o Partido Socialista entende que é determinante, que é precisamente no que diz respeito à proteção social e à proteção laboral e à conciliação laboral. Vou pedir, conclua, por favor. Vou concluir, Sra. Presidente, em sede de consultação social, porque o Governo, quer queiramos, quer não queiramos, quer acreditemos que é o nosso ou não, é o Governo que representa todos os portugueses. E que nessa sede também, naturalmente, fará o trabalho de defesa de todos os portugueses e dos cuidadores. Obrigado.